Olá amigo ouvinte, amiga ouvinte, amigo, amiga internauta que nos acompanham aqui pela Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Nádia do Couto Vale, voluntária, com a maior alegria de colaborar com esta obra que é do Cristo aqui na Terra, por obra também e iniciativa de nosso querido Geraldo de Aquino, de todos os demais diretores e presidentes que estiveram conosco e que ainda estão. Nesta época tão especial, uma vibração de que a Terra tanto necessita. Esquecidos dessa luz maior que desceu a Terra com a almonda da celeste, aquela estrevaria faz dois mil anos, nós aqui reunimos nossos corações para desejar a vocês que nos acompanham, que continuem nos acompanhando sob a luz do Cristo e sob o manto de Maria. Portanto, neste momento, que a Terra possa receber a Jesus e, particularmente, cada um de nós possa abrir seu coração. Abra a porta do seu coração e deixe Jesus entrar. A figura mais perfeita, mais alta, mais altaneira, mais luminosa que a Terra viu, comparece à Terra no dia de Natal, segundo informação de Chico Xavier. Portanto, à noite, abra não só a porta da sua casa aos seus amigos e demais familiares, abra a porta do seu coração e deixe essa figura soberana do ponto de vista crístico e cósmico, que ela entre na sua casa mental, entre na sua casa física e abençoe todos os cantos e recantos dos seus sonhos, dos seus desejos no bem e todos os ambientes físicos da sua casa. E agora, também, acompanhe com o seu pensamento e peça a Jesus que siga com você até os afetos de seu coração, mas também faça isso com aqueles que são os nossos amigos do futuro. Que eles também recebam a vibração maravilhosa do Natal de Jesus, para que ele possa, não só hoje, não só amanhã, mas a cada dia, recebendo o nosso convite para que entre na nossa casa mental, na nossa casa do coração e permaneça para o Natal a cada dia. Deus nos abençoe, Jesus continue conosco, Maria ilumine todos os nossos passos. Feliz Natal, feliz Ano Novo, em tempo novo dentro de cada um de nós. Assim seja. Feliz Natal, feliz Ano Novo,